Não se riam! Não se riam! Bota! Bota, estás a falhar! Está bem, Luz! Bota! Vai, começa! Só faltou três! Já faltou mais! Bota é mais quente! Mas, Bota! Não se riam! E se o Bota quer dizer cada balça tem que beber esse chocolate, óbvio! A minha porta! Eu sei só, filho! E vai sim, vai, 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 eu centro! E botava-te, 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 botava-te! O voto é o melhor! O voto é o voto é o melhor! Ti amo álcool! Agora bota, o que é que disse depois disto? Bota, qual é a tua reação? Anda, man!